E você gosta de correr? Que tal aliar essa atividade, né, à vista da Lagoa da Pampulha? Após dois anos, Belo Horizonte volta a realizar a meia-maratona internacional de BH. As inscrições já estão abertas e os competidores poderão optar por trajetos menores, de 5 e 10 quilômetros. Ou então também encarar os mais de 20 quilômetros do percurso principal. Igrejinha da Pampulha, Mineirão, alguns cartões postais da capital mineira, por onde vão passar os participantes da meia-maratona internacional de Belo Horizonte. Bora movimentar o corpo? A corrida acontece no próximo dia 26 e as inscrições estão abertas. São três percursos diferentes, de 21, 10 e 5 quilômetros. Homens e mulheres iniciantes, pessoas mais idosas, pessoas mais jovens que estão saindo do sofá, que estão começando na atividade física, a gente abriu o leque e junto com a prova de 21 quilômetros, a gente tem uma corrida de 5 e uma corrida de 10. Um dos diferenciais dessa corrida é que três dos 21 quilômetros serão percorridos aqui dentro do zoológico. A parceria com a Fundação Zoolotânica promove ações de conscientização e preservação de espécies em extinção. As medalhas, por exemplo, ganham o formato desses animais, que também estarão na logomarca das camisas do evento. Não é a primeira vez que a Band participa, na verdade, ela sempre que pode, ela está envolvida em eventos que buscam o bem-estar das pessoas, né? E as inscrições vão até o dia 25. Podem ser feitas pelo site meiamaratonadbh.com.br.